Fala galera, beleza? Eu estou trazendo pra vocês um desafio mata-mata, como vocês podem ver. Já começou aqui, mas eu estou no meio do bagaceiro. Ah, eu não sei como é que funciona ainda. Nossa, véi! Cê é louco, pai. Eu não vou conseguir andar nisso aqui, eu vou até sair daqui, porque eu não vou conseguir. Eu não, eu vou... vai, sai. Ah, me matei! Ah, não, morri não. Vou ficar aqui embaixo mesmo, dando umas porradas nos caras, porque não vai rolar lá em cima, mano. O cara está com um carro? Eita, cuzão. O cara está com um carro, véi. Caraca, mano. Ah, só tem taco de beijo, mano? E a mão. Tá, vou ficar com o taco mesmo. Ah, pelo que eu entendi, lá em cima, se alguém conseguir passar, deve ter alguma coisa... Filha da... Como que o cara está com um carro, filha da puta? Que isso, pai? Ah, não, mano. Na moral. Olé, trouxa! Olé! Mano, na moral, isso não é possível. Tá, um colete de prova de bala. Ganhos bosta. Ué, vou ter que subir aqui, mano. Senão o cara vai me matar. Que lixo, o cara está com um bagulho, véi. Tá, vambora. Vamos lá, vamos lá. Estou subindo. Mano, mas eu não entendo... Por que os caras estão indo para a esquerda, se o negócio fica na direita? Olha isso. Eu vou esperar um cara aqui em cima e vou dar porrada nele. Eu sou desse, mano. Sou um fusão. Olha lá, o cara não vai nem foder, não. Caiu que nem bosta. Nossa, perdi uma vida. Que lixo. Ai, merda. Eu não devia ter feito isso. Ai, que lixo. Eu queria entender por que o cara está com a porra de um carro nesse jogo, véi. Por que o cara está com um carro, véi. Ah, mano. Vai se foder, véi. Olha lá, mano. Ah, que lixo. Nossa. Agora eu entendi. Os caras foram buscar o carro lá do outro lado, véi. Mas o foda é que se eu for para lá agora eu vou morrer, né? Toma na cara, moleque. Destruí ele, mas também... O negócio é subir ali e pular daquele outro... Puta, eu estava lá, véi. Mosquei. Nossa. Mas agora também. Agora está todo mundo de carro. Agora fodeu, mano. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Ele errou, véi. Vou subir aqui. Caralho, o cara errou. Tá, onde que está o carro? Deixa eu ver. É ali, mano. Puta, saquei. Os caras conseguiram chegar lá, mano. Rapaz, que treta. Muito treta. Ah, já vou acabar mesmo. Então nem vou subir mais. Matei ele, mas me matei. Grande bosta. Que lixo. Eu mato o cara, mas eu me mato também? Eu acho que os carros tinham que se... Tinha que se matar e deixar nós aqui em sua veira. Fiquei em sexto, pô. Mal menos. Terminar em... Terminar vítima 2, tá? Não tem de porra nenhuma, mas tá bom. Nossa, treta, hein? Esse bagulho é treta. O cara ganhou safado.